Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar do cantor Massinho Sensação Ele acabou desabafando lá nos seus stories no Instagram E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Pois achei muito interessante O desabafo do cantor falando sobre algumas críticas e tudo mais Mas antes de me odiar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora E não é um inscrito do canal E gostaria de ficar por dentro de tudo que acontece No meio do forró, do piseiro, do arrocha É só se inscrever e ativar o sininho de notificação, beleza? Pois é rapaziada, no dia de ontem O cantor Massinho Sensação Acabou meio que fazendo desabafo lá no seu Instagram Como vocês sabem Vocês que vem acompanhando a carreira do cantor E principalmente vem acompanhando o canal Emerson Isley Sabe que eu já trouxe diversos vídeos falando sobre ele E sem sombras e dúvidas Massinho hoje se tornou um dos maiores cantores nordestinos E um dos maiores aí do meio do piseiro Porém, a sua história, cara É uma história muito sofrida Massinho Sensação que veio de baixo E ele quando estourou na mídia E também sofreu algumas críticas Por questão dele usar só o teclado ali e tudo mais Sua carreira é uma verdadeira história de superação Inclusive eu já trouxe a história de Massinho Caso você não viu Eu vou deixar o link aqui na descrição Na playlist das histórias de cantores de forró e de piseiro E recentemente O cantor, recentemente não Mais precisamente no dia de onda, né? Ele participou lá do programa do Faustão Porém, a sua apresentação ainda vai ao ar Não sei a data ao certo Mas eu sei que vai ao ar ainda Depois eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês Beleza? Ou se não eu vou deixar do lado aqui E aí Massinho Sensação acabou fazendo a reflexão De sua história, de onde ele veio E das críticas que ele sofreu ali no início da carreira E hoje está se apresentando em um dos maiores programas De televisão, de rede nacional Pra ele, sem sombras de dúvidas Isso aí é uma verdadeira história de superação Como eu já tinha citado pra vocês Enfim, eu vou mostrar um pouco desse desabafo de Massinho Para depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque ele é um cara que merece demais estar onde está nos dias atuais Rapaz, eu estava aqui sentado Pensando aqui, olhando aqui pra... A picha de pouso E bateu aqui uma... Uma... Uma pressão na minha mente aqui Que eu não... Eu não estou entendendo ainda Eu não estou nem acreditando no que está acontecendo Rapaz, é difícil cair a picha Eu lá Tocando com meu tecladozinho Nos bares da cidade de Pirões Toda a região E hoje está aqui, né Está aqui fazendo No programa do Faustão É É uma coisa que Só Deus sabe explicar Eu não... Até agora Eu não estou entendendo nada ainda Deus é maravilhoso Por isso que eu digo É você que tem um sonho Que... Não importa qual seja Você tem seu tecladozinho Sei lá Que acha que canta ruim Que acha que sei o que Desista não Lute Deixe o povo falar Deixe o povo dizer que você é ruim Dizer que você não presta Trabalhe com honestidade Fé em Deus sempre Mas chega lá Chama na pressão, papai Pois é, rapaziada Como vocês viram Marcinho Sensação Falando essas coisas aí Eu achei muito interessante E resolvi mostrar pra vocês E aquilo, velho Eu acredito Que Marcinho Sensação hoje Ele é um cara que venceu na vida, né, velho Ele já tem mais de um milhão De seguidores lá no seu Instagram Recentemente ele gravou Seu mais novo DVD Com inúmeras participação De Wesley Safadão Se eu não me engano bem agora Acho que teve de João Gomes Teve de MC Mari Wesley Safadão Que ele era um... Marcinho já deixou claro Em algumas entrevistas Que ele é muito fã De Wesley Safadão E tinha um sonho De gravar com o cantor E hoje ele foi lá E gravou esse DVD Inclusive alguns dias atrás Ele já lançou essa música aí Com Wesley e com MC Mari Uma música que vem viralizando Não foi aquele hit viral Assim de uma hora pra outra Mas ainda está em tempo De viralizar Nas plataformas digitais Mas enfim, rapaziada Deixe aqui embaixo Comentário O que é que vocês acharam aí Das falas de Marcinho Sensação E uma coisa é certa, né, velho Acho que a gente nunca podemos Ligar muito Pra que as pessoas falem Ligar pras críticas Se nós temos um sonho E nós acreditamos Naquilo que a gente Estamos trabalhando Temos que ir à frente E nunca desistir Marcinho Sensação mesmo É uma prova viva disso Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento